Os 99 professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná, selecionados na primeira edição do programa Ganhando o Mundo para Docentes, embarcaram no sábado, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, com destino a Finlândia e Canadá. Lá eles participarão de cursos de formação contínua, com foco em temas como gestão de sala de aula, metodologias ativas, currículo baseado em habilidades e competências, orientação pedagógica, sistema educacional local, avaliação de aprendizado e educação inclusiva. Ter uma experiência internacional vai fazer com que eu consiga perceber as coisas de uma maneira diferente na educação. O intercâmbio é o intercâmbio de estudos. Nós estaremos quatro semanas na Finlândia para estudar metodologia e tecnologia, além de conhecer as escolas finlandesas. A Finlândia tem o primeiro lugar de educação do mundo. O programa Ganhando o Mundo foi criado para a ampliação do repertório cultural e acadêmico de estudantes e professores. As nossas expectativas são muito altas com relação à contribuição de todo esse processo para a educação do Paraná. Primeiro porque esses professores vão passar por uma imersão, um processo de formação muito consistente. Tudo isso vai contribuir diretamente na formação e na melhoria da qualidade de ensino da nossa educação e, consequentemente, que esses professores poderão compartilhar essas práticas com seus pares nas escolas. Uma parte vai para o Canadá e outra parte para a Finlândia. Um investimento de quase 4 milhões de reais, mas que isso vai retornar devolvendo aos nossos estudantes, meninos e meninas, que vão ter professores preparados, mais preparados, com currículo mais abrangente para poder trazer toda essa bagagem e retribuir aos nossos meninos e meninas. Obrigado.